Brasil Só as melhores com o BJ Costa Já me cansei, pra mim já chega De ser o outro em sua vida Passou da conta, não dá mais E dessa vez não volto atrás Já não vejo outra saída Meu coração tá em pedaços Mas acho que é melhor assim Não quero ser o seu custo